Bento Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram Levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha quebraram Seu comissário zangado não tava querendo ninguém dispensar O patrão da Sebastiânia que foi ao distrito e mandou me soltar Bento fez anos e para almoçar me convidou Oi me disse que ia matar um cabrito Onde tem cabrito eu vou, ora se vou E quando comes e bebe começou No melhor da cabrita da polícia e o dono do bicho chegou Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram Levaram também o coitado do cabrito e toda a bebida quebraram Seu comissário zangado não tava querendo ninguém dispensar O patrão da Sebastiânia que foi ao distrito e mandou me soltar Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram Levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha quebraram Seu comissário zangado não tava querendo ninguém dispensar O patrão da Sebastiânia que foi ao distrito e mandou me soltar Bento fez anos e para almoçar me convidou Oi me disse que ia matar um cabrito Onde tem cabrito eu vou, eu tô E quando comes e bebe começou No melhor da cabrita da polícia e o dono do bicho chegou No melhor da cabrita da polícia e o dono do bicho Onde tem cabrito eu vou, eu tô